Discofilia Trilha sonora nacional da novela Pai-Herói, 1978 Pai, Fábio Júnior Com loucura pra você Renascer Pode esperar, Alcione Nada como um dia atrás do outro Tenho essa virtude de esperar Ah, eu sou maneira Sou de trato e sou faceira Nos Horizontes do Mundo Paulinho da Viola Nos movimentos do mundo Cada um tem seu momento Todos têm um pensamento De vencer a solidão E quem pensar um minuto Saberá tudo dos ventos Passarinho Bete Carvalho Quero viver como um passarinho Cantar, voar sem direção Quando quiser construir meu ninho Hei de encontrar Um coração Explode coração Maria Bethânia Chega de tentar Dissimular E disfarçar E esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar Foi traidor Espírito esportivo Moraes Moreira Teu olho é ponta de lança Fere Meu olho arma, defesa, dança Teu olho joga, moderna, avança Meu olho marca, poubeira, espera E logo joga pra gole ou susto E tenta atacar um tentuoso a custo A boca entra de sola Cavalo bravo Renato Teixeira Olhando um cavalo bravo No seu livre cavalgar Passou-me pela cabeça Uma vontade louca De também ir Para um cavalgar Meu drama Roberto Ribeiro Sinto A balada Minha calma Embriagada Minha alma Efeito Da sua sedução Minha romântica Senhora Tentação 14 anos Guilherme Arantes Sabe Quando eu Tinha 14 anos Como todos Jovens Urbanos Eu nos bailes Não ia dançar Homem calado Carlinhos Vergueiro Pois é Tantos anos Passados Tantos planos Falhados Tanto tempo Perdido Não foi Mas podia ter sido Como foi sonhado Chave do mundo Marina Meu amor faz coisas simples Como fogo Meu amor faz coisas simples Como fogo Vivendo perigosamente Márcio Montarronhos As jovens Quartado Tantos an As jovens Tantos an